O melhor! Bora junto! A chuva está caindo Estou triste, não sei onde ficar Ela me deixou Me abandonou, estou triste Esse é o meu destino De viver a vida sozinho Esse é o meu destino De viver a vida sozinho Todo amor que dei a ela Foi em vão O meu coração se apaixonou por ela Por ela O meu coração se apaixonou por ela Por ela São armadilhas da vida Que a gente não consegue evitar Nossos momentos de amor Apenas foi um sonho Como se fosse uma flor Sem ter alguém pra negar São armadilhas da vida Que a gente não consegue evitar Nossos momentos de amor Nossos momentos de amor E aí O meu coração se apaixonou por ela É o meu coração se apaixonou por ela Somando a diversa vida Que a gente não consegue evitar Nossos momentos de amor Nossos momentos de amor Oh 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 La, 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 la Old broad, Old broad, Old broad here Maravilha, Macau!